Tem uma música, que essa aqui é paquinha das antigas, enquanto você encontra 1ª reis 19, versículo de número 19 Barreira não há barreira, para deter esse povo, barreira não há barreira, para deter esse povo Barreira não há barreira, para deter esse povo, barreira não há barreira, para deter esse povo O anjo desfaz a barreira, é vitorioso O anjo desfaz a barreira, e o crente fiel, é vitorioso Glória a Deus Livro de 1ª reis capítulo 19 Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede para Jesus agora Liga, 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 liga Pede, pede, pede para Jesus agora O desemborca o vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Vai! O desemborca o vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Carro de fogo tem, neste lugar É hoje É varão de guerra, para pelejar Diga Carro de fogo, neste lugar É varão de guerra, para guerrear Meu glória Primeira reis capítulo 19, versículo 19 Quem encontrou, diga amém Isso, agora toda atenção é pouca Porque eu quero ser bem objetivo na palavra Para que eu possa fazer uma forte oração de libertação E entregar o recado de Deus Quem veio na última segunda-feira aqui? Foi forte ou não foi as revelações, irmão? Estou até agora pensando na revelação da menina de 12 anos E se não bastasse Cada culto é uma experiência sobrenatural Ontem também foi sobrenatural Ontem essas fotos que estão aqui no altar Estou eu em cima do altar Falei, não vou pegar o microfone Aí eu estou olhando para uma foto A foto está me incomodando Aí Deus falou, pegue a foto Aí eu peguei a foto Não tinha nada escrito Gostei para todo mundo Quando eu levantei Quando eu levantei a foto Eu falei, quem é a dona dessa foto? Aí a menina levantou a mão Eu Aí Deus chamou ela O namorado subiu Quem era a menina da foto? A ex-namorada do atual namorado dela Quando Deus entregou a revelação Que eu orei Ele Caiu Quem viu essa revelação? Ou seja, cada culto É um poder específico para aquele culto E vai depender da adoração Quanto mais adoração, mais Deus se manifesta Porque não adianta eu ter o dom de cura E não tiver doente para ser curado Não vai curar ninguém Não adianta eu ter o dom de profecia Se não tiver ninguém buscando direcionamento Então olha para o teu irmão Acende a luz aí, irmão Estou cego aqui Então olha para o teu irmão Diga assim, ó Hoje Clame por resposta Fala hoje Clame por direcionamento Porque Deus quer falar com você Amém ou não amém? Então vamos lá Primeira reis, capítulo 19, versículo 19 Eu quero que você encontre A sua Bíblia aí E preste atenção Por mais que você já sabe dessa história Eu não vou pregar a história E eu vou trazer E aplicar a revelação que Deus me deu Versículo 19 Número 19 Elias saiu dali E encontrou Eliseu Filho de Safate Que Estava Isso Perdão Versículo de número 1 Vamos para o versículo 1 19 versículo 1 Eu ia fazer isso aqui Mas eu vou fazer o que Deus está mandando Versículo 1 Acabe contou a Jezabel Tudo o que Elias havia feito E como havia matado todos os profetas A espada Então Jezabel mandou um mensageiro A Elias para dizer Que os deuses me castiguem Se amanhã a estas horas Eu não tiver feito com a sua vida O mesmo que você fez com a vida De cada um deles Em outras traduções Com cada um dos meus profetas Elias ficou com medo Elias ficou com Levantou-se E para salvar a sua vida Se foi E chegou a Beceba Que pertence a Judá E ali Ele deixou o seu servo E ele mesmo Porém Foi para o deserto Caminhando o dia inteiro Por fim Sentou-se debaixo de um zimbro Sentiu vontade de morrer E orou Basta Senhor Tira a minha vida Porque não sou melhor Do que os meus pais Deitou-se e dormiu Debaixo de um zimbro E eis que um anjo Tocou nele E lhe disse Levanta-se e coma Elias olhou e viu Perto da sua cabeça Um pão assado Sob pedras em brasa E um jarro de água Comeu Bebeu E tornou a dormir O anjo do Senhor Voltou Tocou nele e disse Levanta-se e coma Porque a viagem será longa Então Elias se levantou Comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou quarenta dias E quarenta noites Até o Oreb Monte de Deus Ali entrou numa caverna Aonde passou noite E eis que a palavra do Senhor Veio a ele e lhe disse O que fazes O que você está fazendo aqui Elias? Em outra tradução O que fazes aqui Elias? E ele respondeu Tenho sido muito zeludo Pelo Senhor dos Exércitos Porque os filhos de Israel Deixaram a tua aliança Derrubaram o teu altares Mataram os teus profetas Espada Só fiquei eu E eles estão querendo me matar Então foi lhe dito Sai daí E fique diante do Senhor No monte E eis que o Senhor Estava passando Em um grande Forte vento Que vendia o monte E que E quebrava as rochas Diante do Senhor Mas o Senhor Não estava no vento Depois do vento Houve um terremoto O Senhor não estava no terremoto E depois do terremoto Vem um fogo Mas o Senhor também Não estava no fogo E Veio um som De um suave sussurro Ou de uma brisa Quando Elias ouviu isso Cobriu o rosto Com o manto E saindo Põe-se a entrada da caverna E eis que veio uma voz E ele disse O que está fazendo aqui Elias? Só tua mente até aí Pode se assentar Dando glória a Deus Toda atenção é pouca Para que você possa entender O que Deus vai revelar para você Porque tem muita gente Que vem aqui e fala Pastor Revela para mim Revela para mim A maior revelação É a Bíblia Então eu não posso Entregar uma revelação Direta para você Se primeiro eu não Aplicar a revelação Que liberta a nossa vida Que é a palavra Amém ou não amém? Então como você é inteligente Eu vou pregar rápido Porque você vai entender rápido Elias era um profeta de Deus Conceituadíssimo Até hoje Pelo judaísmo Ao ponto que os judeus Fala que os maiores profetas Foi Moisés e Elias Um representando a lei E outro representando o fogo Quem me ouve? E Elias foi tão grande Homem de Deus Que é um homem que não morreu Foi tomado por uma carruagem de fogo Elias foi tão grande com Deus Que no monte da transfiguração Apareceu do lado de Jesus Do lado de Moisés Preste atenção Porque isso aqui Vai despertar em você Algo muito poderoso Só que mesmo ele sendo Um vaso de Deus Um profeta de Deus Ele era humano E como ele era humano Ele sentia totalmente O que nós sentimos A mesma coisa Você sente medo? Elias sente medo Você sente fome? Elias sente fome Você tem vontade de desistir? Elias tem vontade de desistir Já pensou em morrer? Elias orou pedindo a morte Não muda Segura tudo Não muda Elias é igualzinho a nós Igualzinho Só que tem um porém Preste atenção aqui Só que tem um porém O que pastor? Elias mesmo sendo Um homem de Deus Passando por essa situação De medo O que que acontece? Esse mesmo Elias Usado por Deus Vai enfrentar Todo mundo prega por aí Dizendo 450 Profeta de Baal É o Baal É 850 Sendo 450 de Baal E 400 profetiza Diazera Totalizando em 850 pessoas Que Elias vai enfrentar No monte Camelo E a Bíblia vai dizer Que quando o fogo desce Consome todos esses profetas E mata Então 850 pessoas Morrem Vendo a resposta Do Deus De Elias Mas esse mesmo Elias Que agora fez o fogo descer Esse mesmo Elias Que agora matou 850 pessoas Somente com o poder Da resposta de Deus É o mesmo Elias Gustavo Que está fugindo Por causa da ameaça De uma mulher Chamada Jezabel Jezabel era a rainha Casada com a Cabe A Cabe vai contar Para Jezabel Sua esposa O que Elias tinha feito E quando Jezabel ouve Que os profetas De estimação dela Que os profetas Que eram dela Ela vai dizer Na Bíblia Porque pode ler Na tradução Os meus profetas Elas jogam Uma ameaça De morte Para Elias Dizendo assim Ei Se amanhã Eu não matar você Para vingar a morte Dos meus profetas Ao ponto que a Bíblia Vai dizer Que Elias Fica com medo Quem é que fica com medo? O camarada Que acabou de matar 850 pessoas Somente com o poder Da resposta de Deus Por quê? Olha para o teu irmão Porque nem todo dia Você está A mesma coisa Fala Nem todo dia Nem todo dia Você está Com a mesma fé Você está Com o mesmo fogo Você está Com a mesma unção Tem dia Tem dia que tu tem coragem Para enfrentar 850 pessoas Tem outro dia Que tu está Fugindo por causa de um Sabe o que se chama isso? Desgaste emocional De novo Sabe o que se chama isso? Desgaste emocional Desgaste emocional Fala com força Desgaste emocional A palavra hoje tem por tema Ameaçado O ameaçador Existe duas posições Que nós vamos encontrar Na geração que nós vivemos E que existe há muito tempo Alguém que é ameaça E alguém que se sente ameaçado E quem se sente ameaçado Tem por tendência Tem por tendência Quem tem medo De ameaça De se esconder De entrar em caverna De desistir De pensar em parar Por quê? Porque ele se sente ameaçado Por alguém E se esconder de alguém Que me ameaça É sentir na pessoa Um poder maior Do que o meu É sentir na pessoa Alguém mais Sentir mais forte Do que eu E isso me faz Me dinosprezar Me descer Olha para o teu irmão Para de aceitar A ameaça do diabo Porque tem gente Que entrou aqui hoje Vivendo o tom de ameaça É o marido Que ameaça toda hora A esposa embora de casa Qualquer coisa Que a mulher faça Deixou a colher cair no chão E ele fala assim Eu vou embora Aí ela tem que viver Dentro de uma casa Como se estivesse Dentro de uma prisão Medindo palavra Medindo visão Se comportando Com uma forma toda Pisando em ovos Por quê? Porque qualquer coisinha Qualquer problema Qualquer erro Qualquer tipo de besteira Coisas pequenas Faz uma tempestade Virar dentro de um copo d'água E vem um tom de ameaça Eu vou embora Eu vou bater em você Eu vou matar você Tem mulheres que estão Vivendo aqui Tem homens que estão Vivendo aqui Sobre ameaça Que ninguém sabe Pessoas que tem Tanto medo Do ameaçador Que tem medo De ir na polícia A pessoa fazer de vez O que ela promete fazer Pessoas que não sabem Para quem pedir socorro Para quem pedir ajuda Pessoas que se sentem Num buraco Sem saída Dentro de um poço Numa cisterna Que só Deus Pode resolver Só que eu vim mostrar Uma coisa para você Maior É o que está Na vida De quem está sendo Ameaçado Do que naquele Que está ameaçando Então você tem que Prestar atenção Que eu não posso Ser covarde De me esconder Em caverna Quando eu sofri ameaça Porque eu preciso Entender Que o mais valente É aquele que está Do meu lado Então quem tem que ter medo Não é o ameaçado É o ameaçador Porque está tocando Aonde não é para tocar É decalácio Onde é nevar Você não sabe Quem luta por você Dia e noite Você não sabe A escolta Que fica te rodeando O anjo do Senhor Acampa ao redor De todos Não Os anjos do Senhor Acampam ao redor Daqueles que amam E o temem Crente temente Apaixonado pelo céu Anda com guarda Acosta 24 horas Crente que é A delevaia Que é demente Anda com segurança 24 horas E eu vou falar Uma coisa para você Os anjos são fracos Olha para o teu irmão Diga Está com medo de Jezabel Elias Tudo bem Que ela é a rainha Mas você serve O Todo-Poderoso Ah vou falar de novo Tudo bem que você Olha para alguém Que está te ameaçando Numa posição maior Do que a sua Talvez ele tem Mais dinheiro Do que você Talvez quem está Te ameaçando É o teu patrão Qualquer coisinha Te ameaça E te manda embora Olha eu vou te mandar E você fica Sobre ameaça É o namorado Que fala que vai Separar É o filho Que fala que vai Morar com o pai É o que a senhora Está fazendo Vou morar com o meu pai E você Ai meu Deus Chega Eu estou passando mal Eu estou falando aqui Só não entende Quem não quer Tem pessoas Que vivem Sobre ameaça Ameaça De amigos Que traíram você E ficam Eu sei da tua vida Se vacilar comigo Eu vou te expor Ai você Calma Não faz isso O que você quer Tem pessoas Te extorquindo Tem pessoas Te ameaçando Tem pessoas Te ameaçando É Ai tem gente Que não consegue dormir Por quê? Porque quem sofre Ameaça E tem medo Não dorme em paz Qualquer coisinha Que faz barulho No telhado É o passarinho Que pousou Você fala Meu Deus Já vem me matar Por quê? Porque a mente De quem está vivendo Sobre ameaça Não tem paz Jacó está fugindo Do irmão Esaú E dorme Com a cabeça Em cima De travesseiro De pedra Mas vai ter Uma visão Com Deus Olha para o irmão Que está do seu lado E diga assim A ameaça Chega no final Ih está fraco Diga Não tenha medo De ameaçar Hein? Olha para mim Enquanto o ameaçador Vê que você Recua Que você se esconde Que você tem medo Ele avança Mas quando você Entender Que maior É o que está Conosco Eu estou sentindo Ele aqui Alava Feito você se esconder Não quer ver Não tem mais Força Dentro de caverna Deus não aparece Para Elias Dentro da caverna Para falar Para ele Assim Claudio Júnior Eu vim tirar A ameaça Eu vim falar Que eu vou matar Jezabel Ele aparece Para mandar Ele sair Da caverna O que fazes aqui Elias Vambora Vambora Volta para a realidade Sai da caverna E ameaça Acabou? Não E por que o senhor Está mandando Eu não sair da caverna? Porque eu estou te dando Amadurecimento Para entender Que você tem que ser Estruturado Para enfrentar ameaças Pastor Eu vim no culto Para Deus dizer Para mim Que as ameaças Vão acabar Não Deus está dizendo Que você vai ser Tão estruturado Que quem te ameaçou Vai ter se arrependido De um dia Ter te ameaçado Não vou falar De novo Deus está vindo Na caverna Não é para tirar A ameaça Deus está vindo Na caverna É para te tirar Por que? Porque Ele está Te amadurecendo Para dizer Porque temes A boca E a palavra De alguém Não confia No que eu falo Porventura Eu sou homem Para mentir Filho do homem Para me arrepender Ei Deixa eu te falar Uma coisa Confia Em Deus Vai falar Para o teu irmão Do teu lado Vai ficar na caverna Até quando? Ih Está fraco Vai ficar na caverna Até quando? Oh Deus Hoje está tirando Você De baixo De pressão De ameaça Sabe por que O teu marido E a tua esposa Fica te ameaçando Toda hora te deixar Porque sabe Que te atinge Porque sabe Que você é dependente Porque sabe Que você é uma pessoa Que mostrou Completamente Uma dependência Emocional De pessoas Porque quando você Fica dependente Emocional Você projeta A vida Na pessoa Ah Eu não consigo Ser feliz Sem ele Ah Eu não sei Ser feliz Sem ela Eu não consigo É ser feliz É ser um espírito Santo Ei Davi Perdeu O filho Por causa Do pecado Que Betseba Estava gerando Nasceu Morreu Davi Perdeu Outro filho Por causa Do pecado Aminou Absalom Matou Davi Foi perdendo Tanta situação Mas ele vai fazer Uma oração Tão bonita No salmo 51 Que ele não Externa Medo de perder Nada Ele vai dizer Pode tirar Minha coroa Pode tirar Meu trono Pode tirar O que o senhor quiser Só não retire De mim O teu espírito Restitui em mim A alegria Da salvação Cria em mim Um coração puro E um espírito Inabalável Davi está dizendo Eu não tenho medo De perder nada Eu só tenho medo De perder a presença Eu não tenho medo De perder casa Vamos Estar com dinheiro Eu só tenho medo De perder intimidade Eu só tenho medo Quando quem te ameaça Vê o poder Vê o poder Que está dentro De você Tenho certeza Que essa pessoa Vai mudar Por que? Quem ameaça Embora Já está dizendo Que vai fazer Mais cedo Ou mais tarde Então no conflito Ou você vai mudar Ou vai antecipar O que vai acontecer Oh! Se não sei o que Eu não sei o que Eu vou embora de casa É falta de adeus É falta de tchau Faz o que você quiser Se não é obrigado não Que embora Eu não me enliga Quero ver Se você vai conseguir Alguém tão bom Como eu Então você vai ver Se eu não consigo melhor Oh! Aprenda uma coisa Você a partir de hoje Não vive mais Sobre ameaça De ninguém Vou falar de novo Qualquer briguinha Que tem teu filho Na escola Qualquer situação Complicada Alguém está te jurando De morte agora Como é que é? Vou te pegar Aí você não dorme Meu Deus Me juraram de morte Deus hoje Vai mostrar Para muito Elias Quem ele é Fala assim ó Eu posso precisar De pessoas Mas depender Eu só dependo De Deus Será que você pode Declarar Total dependência De Deus? Eu dependo De ti Eu louvo a Deus Pelas pessoas Que me honram Eu posso precisar De pessoas Mas depender Eu só dependo De Deus Por quê? Porque tem pessoa Que vai entrar E tem pessoa Que vai sair Da nossa vida Mas o projeto Não muda E não terá Meu eterno É perpétuo O projeto Não muda O propósito Não altera Elias é profeta Sim ou não? Mas na caverna Ele não profetiza Para ninguém Elias é profeta Sim ou não? Mas na caverna Não tem nenhum sinal E maravilha Por quê? Porque não adianta ter dom Não adianta ter chamado Não adianta ter ministério Não adianta ser profeta Se é para viver Dentro de caverna Deus me usa Para quem? Na caverna não tem ninguém Só você e o eco Da sua voz Pastor eu quero Que Deus me use O que eu tenho que fazer? Primeiro é sair da caverna Primeiro é sair Porque quando eu saio Da caverna Eu volto para a realidade Do público E Deus vai te usar Para aqueles que amam O teu ministério E aqueles que detestam também Aí está o recado Remora Olha para o teu irmão Bota o dedo de profeta Para ele E fala bem serinho Para ele Diga assim Sai da caverna Porque Deus quer te usar Tem gente que está pedindo aqui Assim ó Eu perdi o dom Me devolve o dom Pastor Que Deus também me usava Em revelação Não revelo mais Eu também profetizava Não profetizo mais Eu já deorei Curei Mas não curo mais Devolve o dom Deus está dizendo Devolver não Não tirei O dom está aí E por que não me usa? Porque está na caverna Se sair da caverna Eu volto a te usar Quanto maior Quanto maior Permite a rainha Autoridade máxima Detestar um profeta Porque se Deus manifestar A glória dele Sobre o grande Que se acha grande Ele aparece como maior Vou falar de novo Se ela é a rainha Ela tem evidência Quem é que não conhece A rainha Do país Quem é que não conhece Rainha Jezabel E rei Acabe Todo mundo conhece Que mora ali Então se Deus manifestar A glória dele Respondendo Um servo Profeta Elias Em cima de uma rainha Deus mostra Para a nação Que por causa de um Deus destrói Reinos Ou seja Aleluia Tem gente que te colocou Na justiça E falou assim Eu quero ver se me ganho Eu tenho mais dinheiro Do que ele Olha o tamanho Da minha empresa Olha o tamanho Do meu porte Olha o tamanho Do que eu tenho Eu tenho poder Eu tenho autoridade Eu tenho conhecimento Ela ali Desempregada Mora de favor Não tem uma roupa Que só para se vestir Como é que vai me vencer Os melhores advogados Eu contrato Aí Deus gosta De ouvir esses negócios Sabe Que aí Deus vem Na contramão De tudo E está dizendo Deixa eu falar Uma coisa para você Aqui você está Menosprezando Dizendo que não tem casa Que não tem roupa Me teme E se ela me teme Eu viro advogado Meu pai é juiz Eu vou falar uma coisa Deus vai dar vitória Para a causa Que o advogado Falou para você Que era impossível De ganhar Que está enrolando Que está adiando O meu Deus Vai dar contramão Só para mostrar Para alguém dizendo Quando eu opero Ninguém impede Quando eu falo Até os reis Têm que se curvar Por que pastor? Porque eu sou aquele Que estabelece o reis Tira o reis Troca o estação Para o dinheiro A presença está aqui A presença está aqui Eu vou pegar o menorzinho Aqui hoje Para mostrar Que eu sou grande Gideão Oi Eu sou o menor Da menor família Eu sei Gideão É por isso Que eu estou te escolhendo Gideão Para livrar da mão Dos teus inimigos Midianitas Eu vou mostrar Que eu não preciso De grande Eu só preciso De um pequeno Que entra na brecha Tem um pequenino Aqui hoje Deixa eu liberar Uma profecia Abre a mão Para receber Uma profecia Eu só preciso Do pequeno Para mostrar Para o grande Que eu sou grande Oh Aleluia Oh Aleluia O diabo Quer usar rainha E rei Deus usa Gideão Deus usa Elias Deus usa o improvável Por quê? Porque eu escolho As coisas loucas Desse mundo Para confundir As sábias Que não são Para mequilar Aquelas que pensam Que são Nós somos A surpresa de Deus Para essa nação Levanta a mão Talvez você Está me ouvindo agora Nem completou O segundo grau Completo Nem tem faculdade Foi interrompido Na escolaridade Porque teve que trabalhar De uma forma precoce Teve responsabilidades A aluquenia Azawa Antes do tempo Enquanto tinha gente Brincando de boneco Tu já estava trabalhando Na tua adolescência Tem gente que está Me ouvindo aqui agora Irmão Eta glória Que o pai Só foi pai Para fazer Abandonou Tu não tem contato Com ele Foi abandonado Pela família Pessoas tentaram Desgraçar com a sua alma Eu não sei o que você Teve que passar Eu só estou dizendo Para você Que isso tudo Vai virar um livro E um testemunho Não, não, não Eu vou falar de novo E todo mundo Vai querer comprar Só por causa Do teu testemunho De história De história De vitória Porque o que isso Vai gerar em você Vai ser tão poderoso Vai ser tão grande Que hoje você reclama Da vida E está igual Elias Pedindo a morte Mas tu não entende Mas tu não entende O que Deus vai fazer Você não entende O que o meu Deus vai fazer Se você pudesse Dar uma espiada Do teu amanhã Tu estaria pulando Saltando nessa cadeira E adorando a Deus Por que pastor? Porque se você enxergar O teu amanhã De vitória De milagre O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Deixa eu dizer pra você Teu amanhã Teu amanhã Será melhor Olha pro teu irmão Diga profetiza Vamos embora Quero todos os levitas aí Serginho Com o microfone na mão Deixa eu concluir Fala assim Sai da caverna Fala de Não, não, não Diga Sai da caverna Tem gente que está depressiva E não confessa Porque não é humilde Quer ver a cliente Na caverna depressivo? Estou depressivo não Não dá um sorriso É o dia todo Sem dar um sorriso Não brinca mais É uma pessoa Que tudo explode Chega Tem hora que teu filho Tem medo de você Pai Tem hora que a tua esposa Tem medo de você Tem hora que você tem medo Da tua esposa Porque tocou Só vive irritado Só vive se cobrando Trabalha e não veja Em tudo da graça Em tudo da graça Em tudo Glorifica Por quê? Porque eu estou debaixo De uma promessa E essa promessa E essa promessa Não pode falhar E essa promessa Não pode recuar Passa céu e terra Mas a minha palavra Não vai passar Lâmpada para os meus pés E a tua palavra Luz para o meu caminho Guarda a tua palavra Não vão me estressar Ei, olhe para mim Eu vou mostrar para você A falta de confiança Que você tem em Deus Me prova pastor Quantas das vezes Você enfrentou problemas Que tiraram o teu sono Que te deixaram totalmente nervosa E nervoso Desesperado E que se resolveu Ah Era uma Ai meu Deus Como é que eu vou pagar a conta E não tem Ai meu Estou passando mal Chegou o dia Deus proveu No último momento Aí você Ih Paguei Ah na sombra Ah Quantas das vezes Alguém falou Eu vou embora Eu não aguento mais Dessa casa E foi embora Aí você Meu Deus Eu vou Como é que vai ser Perdi meu casamento Daqui a pouco está lá Me aceita de volta Não vou falar de novo Quantas coisas Você já falou Eu não vou conseguir E conseguiu Tem gente que está me ouvindo aqui Que Ah Eu vou desistir da faculdade Está muito difícil Eu vou trancar matrícula Eu não vou conseguir Não sei o que Conseguiu Aí eu não vou tirar a carteira É muito difícil Eu não consigo fazer a prova Alguém está me olhando Não sei o que Aí eu perdi Conseguiu Aí alguém está dizendo Ah pastor Está na tua pregação Não é para mim não Porque eu não consegui Não conseguiu Porque eu não tento de novo Porque o vencedor É apenas um perdedor Que tentou outra vez Sabe quem nasceu para vencer É aquele que tem Não tem medo De enfrentar desafios Que um dia Ei Aprenda uma coisa Eu preciso enfrentar desafios Que um dia me fizeram perder Eu perdi aqui Então eu preciso melhorar Deleva Sai Eu compro A multissão É dela Deus está mandando Eu falar para alguém Porque Deus já está revelando Alguém o troqueou Dizendo Eu só preciso Só ouvir uma resposta De Deus E o meu Deus está mandando Eu responder para você Sai dessa caverna E encara os seus problemas Para de fugir Dos seus problemas Para de fugir Das suas dificuldades E preta de cabeça Amã ameaçou Mardoqueu Quem morreu? Amã ameaçou Mardoqueu Quem é que morreu? Mardoqueu ou Amã? Amã Quem é que preparou a forca? Amã Para matar quem? Mardoqueu Quem morreu? Amã Na própria forca que ele preparou Aí alguém podia ficar Imagina a pressão psicológica Porque forca não faz da noite para o dia Ainda mais naquela época Que não tinha tecnologia de hoje Você imagina A pressão psicológica na cabeça de Mardoqueu Que sempre tem um mensageiro do diabo Fofoqueiro para falar Trazer notícia ruim Irmão Chega numa correria Que tu não tem ideia Tu imagina A notícia se espalhando assim É Mardoqueu Para tu estar bravo Tu não quis se prostar Diante de Amã Igual a gente Aí ó Está lascado Estou sabendo Estou sabendo que ele está fazendo Porque Deus não aparece O nome não aparece de Deus Mas a manifestação de trabalhar dele aparece Porque tem hora que Deus está em silêncio Mas está trabalhando É ou não é? É ou não é? Basta somente Esperar o que Deus irá fazer É quando ele estende as suas mãos Quando ele estende as suas mãos É hora de vencer É hora de vencer Quem morreu? O ameaçador ou o ameaçado? Quem morreu? O ameaçador ou o ameaçado? Quem ameaçou Davi? Saul Davi foi ameaçado Quem é que morreu? Davi ou Saul? Quem morreu? O ameaçador ou o ameaçado? Quer ver toda a glória? Pega esse versículo O ímpio Trama contra o justo Mas o Senhor ri deles Porque vê o dia deles se aproximando Dia de quem que está se aproximando? De quem está tramando contra o justo? Quem é o justo? Somos nós que vivemos a palavra de Deus Vai dormir tranquilo Descansa Por quê? Porque quem guarda você É o Senhor Se o Senhor não guardar a tua casa Em mão vigia o sentinela O guarda de Israel não dorme Não pisca Não tosque nessa Pegou? Olha para o teu irmão Descansa Fala Vai ser a melhor noite de sono da tua vida Vai ser hoje Não vai precisar tomar Rivotril Lexotan Diazepam Clomazepam Tudo que é cupam E tarja preta Não vai precisar O sono do justo vai vir Vai dormir tranquilo Ei Descansa Quem te prometeu garante Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é para a morte Não é para a morte Descansa Ai Sou eu que estou tocando agora Sou eu que estou tocando agora Não toqueis no meu Não toqueis nos meus ungidos Não maltrateis os meus profetas Ai daquele que tocaram em você Não toca na menina dos meus olhos Você é protegido Plinado Guardado Você está debaixo Da sombra do homem potente Eu ouço o Senhor Barulho de corrente Sendo quebrada Deus está livrando Almas de pessoas Aqui que tinham trauma Almas de pessoas Que tinham Dependido E se der lá Deus está curando Sinta renovo Sinta força Sinta o teu vigor Sinta a tua força Sendo renovada Você vai sair daqui hoje Valente Quem vai resolver Os meus problemas Não é Deus Quem vai resolver Os meus problemas Sou eu Em Deus Deus não resolve Para mim Eu vou resolver Nele Por quê? Porque Davi vai dizer Na tua presença Eu salto o muralho Eu desbarato o exército Quem desbarata Sou eu Mas é na tua presença Quem salta a muralha Sou eu Mas é na tua presença Davi vai enfrentar Golias e vai dizer Eu venho contra ti No nome do Senhor Dos exércitos Já vai com a pedrinha Na mão É eu que venho Mas eu venho No nome dele Deus está mandando Te dizer Que o teu inimigo Não vai reconhecer Ele não vai te olhar Vai de cima Vai te olhar De baixo Pra cima Tem gente Que vai crescer Hoje aqui Crescer Autoridade Crescer Autoridade Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Diz o Senhor Dos exércitos Para te livrar Quebra o arco Corta a lança Queima os carros Do fogo Aquetai-vos E saberes Que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Entre a terra Toda arma Preparada Contra ti Não prevalecerá Teca-la-súria Toda língua Que ousar Contra ti Tu as condenarás Esta herança Dos servos Do Senhor Por um caminho Virão contra ti Por sete Terão que fugir Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não Serás atingido O Senhor Está contigo O Deus de Jacó É o nosso refúgio Eu estou sentindo Deus aqui agora A quem temerei A quem temerei Onde Ou você confia ou não confia Ei, olha para o teu irmão e diga Ou você confia ou você não confia Fala, levante a cabeça Estufa o peito Que é assim que você vai sair hoje Ei O filho da Tsunamita está morto Mas ela está saindo dizendo para os vizinhos Vai tudo bem Vai tudo bem Estrutura emocional para dizer que está tudo bem Quando não está Fé para falar está tudo bem Quando o momento está mal Mas acredito que vai se resolver Porque se ela está indo atrás de Eliseu É porque ela acredita na solução Se ela está indo atrás do profeta É porque ela acredita na ressurreição Porque quem não acredita no profeta Já que o filho morreu Abre buraco no chão e enterra Está morto, não tem para o que resolver Mas ela deixa o filho morto dentro de casa Tranca a porta Levanta o peito E vai dizendo para os vizinhos Está tudo bem Comigo está tudo bem Com vocês Só vitória Está tudo bem Até ela chegar no profeta e falar Está tudo mal O filho está morto Vai lá Faz alguma coisa Deixa eu falar uma coisa Deus vai te dar Uma estrutura tão forte Emocional Que você vai entrar E vai sair de problemas Que os teus vizinhos Não vão nem saber O filho morreu Ressuscitou E os vizinhos nem sabem Não conta para os teus vizinhos De morte Conta para eles De ressurreição Não vou falar de novo Porque você não entendeu Não conta para os teus vizinhos De morte Conta para os teus vizinhos De ressurreição Teus vizinhos não precisam Saber do teu problema Teus vizinhos precisam Saber do teu testemunho Teus vizinhos não precisam Saber da tua dor Teus vizinhos precisam Saber da tua alegria Teus vizinhos não precisam Saber da ferida Teus vizinhos precisam Saber da sua cura Deus vai te exaltar Eu confio em ti Senhor